Conta-te. Não, não é? Não é? Não é? Eu sou Manel Amrach. Eu sou Manel Amrach. Eu sou Manel Amrach. Em 1976, em junho, eu fui no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro. Eu fui ải que nos amigos como se nos Quando perdiço, os amigos, nos amigos, láfimetos. Então, o nosso silêncio, O nosso corpo, Da segunda fase, o trabalho de que o homem era depois de nos documentos em pedimos. Então, o homem era muito devido nos documentos. O homem era homem que judeia de guia e ela havia enfim. O homem era homem que era assim por fazer assim. O homem era um o homem que estava saindo agora? O que é isso? Oh no, o senhor. Então, o senhor, o senhor, o senhor? Eu não estou a meninhar. Depois, quando eleva, eleva que estava muito 학습, o senhor, o senhor tinha que ir embora. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor? No senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Poder todos os anos de vida. Então, o professor, ele nos ensinou uma história que o que ele dizia. Ele disse que ele não fez nada. Ele disse que ele estava em um aparelho. Ele disse que ele estava em um barulho.